E aí galerinha mais um vídeozinho de lima CTVA para a nossa alegria e tristeza de alguns é nós talvez tá vendo velho lima CTVA tá na Serra Serra do Mar BR 277 Deu zica ali na frente Pô lima, você tá indo tão devagar velho, foda-se os caminhão, que nada velho, o cara tá carregado vai, eu tô trabalho, mas tô a passeio também Eu vi esses três aqui ó, esses dois que pararam, porque ó, um ajudando o outro a arrumar o caminhão, mas esse que pode desviar, o outro pode desviar, entendeu Então a gente tem que ter um senso de direção defensiva de vez em quando O cara pode perder o freio de se ambelhar, e você não quer estar na frente de um cara desse Aqui é normal velho, esse trechinho aqui da Serra é o pior trecho 2km, isso aí ó, aqui o pessoal chega ali no, na parte de, na parte de atendimento ao usuário, ele já tá queimando toda a zona em alguns casos Esse trempinho, ó, o jeitinho que o tempo tá, tá louco pra cacete esse tempo É por isso que eu não tô gravando, é nóis Então aqui é trecho de serra bem pesada E tem muito trecho aqui, aqui a descida é muito forte, esse caminhão não consegue segurar as vezes Daí fode tudo Olha essa granelera aqui ó, essa granelera tá vindo, eu vi que tá ó Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá filhão Mesma coisa ó, eu explicava pra vocês isso e acabou acontecendo Eu sei que ele tá descendo mais rápido, o outro tá descendo mais devagar Segurei, porque eu sei que o cara vai passar ali ó Olha, foi esse scanner ali, tem que estourar um pneu Ó, você vai sempre tomar cuidado, tem sujeira na pista, pode ter sido algum pneu estourado, entendeu? Ó, ele tem que passar a CC, não vê quanto que ele ia passar Conseguiu segurar 51, 58, tá errado esse radar hein 10% seria 56, 55 Ih, foi ele que perdeu a... do Parabarro, que merda Então ó, um caminhão mais pesado, agora fico na mão com o scanner ali atrás, entendeu? Aí ele jogou aqui pra pista Tá longe lá Menos um ar Descone, bolvão Cheirão de lona aqui já tá pegando fogo Olha as novinhas, só vendo os caminhoneiros Vamos partir daqui Ixi, mano O louco, meu Meu Deus Ó, falando a vocês aí sobre falta de freio, tá aí, ó Passou reto, véi Jesus amado, passou lá embaixo Caracolos, moleque Quando que foi? Hã? Ainda não recolheram tudo ainda Passou reto Caramba Foi pra lá embaixo Caramba, vamos nessa Falou É o perigo Caramba, passou reto, véi, imagina o Pirambeira Meu Deus do céu Foda de margarina Flambozou tudo É isso aí, viu? É complicado É complicado Essas serrinhas do mar por aí Santos ali é foda também Ali é pesada a coisa Mas pesada é essas aqui Lá tem bastante área de escape Aqui não tem Quer dizer, na 277 não tem nenhuma área de escape Isso que é o foda Então tem que rezar que o freio aguenta a descida Segurar o freio motor ao máximo e tacar o pau Pode embalar Pode embalar Então é isso, segurizadinha Até o próximo vídeo eu fui Até o próximo vídeo